Folha da Região apresenta Uma Noite com Marcelo Macefield, um dos maiores comediantes do Brasil. Olá pessoal de Aracatuba, eu estou aqui no parque fazendo minha caminhada para ficar bem animado para no dia 1º de julho às 20h30 receber vocês no Teatro Coque para apresentar o meu show Uma Noite com Marcelo Macefield, dia 1º de julho às 20h30, não perde. Garanta já seu ingresso na loja lufo do Shopping Praça Nova, Balcão da Folha da Região, Óticas Carol do Mufato ou pelo site guicheweb.com.br Uma Noite com Marcelo Macefield, dia 1º de julho às 20h30 no Teatro Tati Coque. Apoio!